E começou a ser construído em Catanduva um gasoduto que vai abastecer as indústrias da cidade com gás natural. A novidade deve favorecer a economia e atrair novas empresas para o município. Nesta empresa que trabalha com beneficiamento de café, o consumo de gás derivado de petróleo gira em torno de 130 mil metros cúbicos ao mês. Ela fica em Catanduva. Na cidade já começaram as obras para a instalação de um gasoduto que vai fornecer gás natural para as indústrias que tiverem interesse. O diretor da empresa conta que vão ser necessários alguns ajustes e o tanque de armazenamento de gás vai ser desativado. Mas as mudanças vão significar crescimento para os negócios. Tem uma vantagem que o gás natural é mais barato, tem um custo menor que o custo do GLP. Então isso vai representar em torno de 15 a 20% de redução de custo. De acordo com a concessionária responsável pela distribuição de gás natural canalizado em Catanduva, o investimento da obra é de 58 milhões de reais. Ainda segundo a concessionária, além de possuir localização estratégica, a cidade se destaca pelo potencial industrial e econômico. O município possui também um alto índice de desenvolvimento humano e renda per capita crescente. As empresas já instaladas em Catanduva já aderiram, aquelas que têm essa necessidade desse produto, já aderiram. É um produto que não traz poluição e ele é muito mais em conta do que os outros mais tradicionais. Uma das grandes vantagens em relação ao gás natural, dizem os especialistas, é em relação à mobilidade urbana. Já que como ele é distribuído por meio de tubulações, ele dispensa o uso de caminhões que deixam de circular pela cidade. A primeira etapa do projeto deve ser entregue até o final deste ano, o que já vai atender a demanda das empresas e indústrias do município. Isso representa uma redução de custo, maior competitividade no mercado que essas empresas atuam. O gás natural é considerado uma energia mais limpa do que o derivado de petróleo e outros combustíveis. O projeto do gasoduto em Catanduva prevê várias expansões, chegando à instalação de um posto de abastecimento de veículos. Os moradores aprovaram a ideia. Eu acho que é uma oportunidade de a gente ter algo mais aqui na cidade. Eu não vou precisar, mas para quem precisa, eu acho que é uma ótima ideia. E aqui precisa crescer, né? Precisa crescer, que está muito paradinho, bem. O serviço vai ser prestado pela concessionária Gás Brasiliano, a mesma que já opera em Araçatuba. A primeira etapa, que termina no começo de 2018, vai atender as indústrias. Ainda não há previsão para que o gás natural seja fornecido para clientes residenciais.